Um pesquisador da UFRJ desenvolveu uma substância natural capaz de combater as larvas do mosquito Aedes aegypti. A fórmula é obtida a partir de uma planta nativa de uma área de restinga do Rio de Janeiro. No laboratório, as folhas da planta Alcoteia Indecora, conhecida como canela sassafrás, se transformam em óleo essencial. É a primeira etapa para extrair o princípio ativo que é capaz de matar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Depois, o óleo é transformado em outro líquido solúvel em água, uma nanoemulsão. Uma pequena quantidade da fórmula é capaz de ajudar no combate do vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya, uma solução natural que valoriza a biodiversidade brasileira. A gente consegue desenvolver substâncias que estão tão eficazes quanto as comercializadas sintéticas e comercializadas atualmente, causando um menor impacto ambiental e, consequentemente, um possível menor impacto à saúde humana também. Além de comprovar a eficácia para matar as larvas do mosquito, os pesquisadores testaram o produto em abelhas para avaliar um possível impacto ambiental. O resultado foi animador, já que as abelhas não sofreram com o larvicida. O estudo é parte do doutorado de Francisco pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da Universidade Federal Fluminense, que se dedica a pesquisar plantas nativas da área de restinga. A gente está em contato com uma vegetação que cresce com salinidade do mar, alta exposição de sol, temperaturas altas, muito vento. E essas plantas, para poderem sobreviver ali, elas tiveram, com certeza, que na sua evolução, de desenvolver mecanismos de defesa para isso. Então, a gente vai já procurar essa planta para tentar ver que substâncias são essas que permitiram que elas pudessem sobreviver, por exemplo, ao ataque dos insetos, enquanto outras plantas simplesmente foram totalmente destruídas e não existem mais. Então, a gente vai procurar essa planta para tentar ver que substâncias são essas plantas. é uma planta para tentar ver que substâncias são essas que Tecnologia de Produtos unpackou. Obrigado.